Framingham, no estado do Massachusetts, é conhecida como a cidade mais brasileira dos Estados Unidos. Entre os quase 72 mil habitantes, cerca de 25 mil são brasileiros ou brasileiras. Ao passear pelo centro de Framingham, a sensação é de estar em uma cidade brasileira. São lojas, restaurantes, cafés e igrejas, cujos proprietários ou administradores são cidadãos e cidadãs que emigraram de diversos estados do Brasil. Desde 2022, a deputada Priscila Souza representa o distrito que abriga a cidade de Framingham na Assembleia Legislativa de Massachusetts. Natural de Ipatinga, em Minas Gerais, ela chegou aos Estados Unidos com os pais há quase 30 anos e acompanhou o desenvolvimento da cidade. O brasileiro revitalizou esse centro aqui, não tem nenhum negócio aqui que não tem um dedinho de um brasileiro, ou como proprietário, ou como manager. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa cidade, de ter essa presença brasileira aqui. É uma honra representar a comunidade brasileira aqui. Eu amo essa cidade, pelo jeito abraçou a nossa comunidade brasileira, criou o espaço para os brasileiros se aprenderem e crescerem. A principal característica da população que emigrou do Brasil para Framingham é o espírito empreendedor. É o caso de João Arruda, natural de Pernambuco, proprietário da loja Alaska Boston. Bem, nós viemos para cá em 2004, fundamos algumas lojas em algumas cidades e a partir de 2015 viemos para Framingham. Só precisa falar português, não precisa falar inglês, nem francês, nem outro idioma. Só português você é atendido em qualquer lugar, todo mundo. E a população realmente, 30% da população da cidade é de brasileiros. Devido a grande quantidade de imigrantes brasileiros, os comerciantes de Framingham têm de estar preparados para adaptar o atendimento e acolher tanto clientes dos Estados Unidos quanto do Brasil. Desafio muito grande, é um desafio diário, né? Então, assim, a gente tem que ter muita resiliência, né? E está prestando aquele atendimento também ao brasileiro, né? Porque muita gente chega aqui, às vezes não sabe falar inglês, então a gente está dando todo o suporte, a gente literalmente, a gente abraça aqueles que chegam aqui e até mesmo aqueles que já moram aqui por muito tempo. Framingham não tem só o coração brasileiro, mas o ouvido também. Há 10 anos, a Rádio Insuperável oferece uma programação em português, com informação e entretenimento para o público brasileiro. É uma rádio online, tem um aplicativo com dezenas de milhares de pessoas e a pandemia meio que ajudou, né? As pessoas acostumarem com o online. E aí, como elas estavam em casa na pandemia, porque não trabalhavam, Massachusetts foi um dos estados que mais fechou o trabalho, aí todo mundo ouvia em casa. Mas é uma rádio de brasileiros e é a maioria talk show, né? Tem conteúdo inédito de seis da manhã a oito horas da noite e depois é programa de música e tudo. A rádio é meio que uma companheira do trabalhador, né? Porque nós, a grande maioria dos nossos ouvintes, são trabalhadores que estão no trabalho nos ouvindo, né? Então a rádio é vista mesmo como um companheiro durante o dia e que faz o tempo passar mais rápido e com muita informação. Então esse público está meio com saudade do Brasil, eles, através de nós, eles matam essa saudade e interagem muito. Aqui nós temos um público que gosta muito de interagir. Um saudosismo e uma vontade de interagir que podem ser percebidos no dia a dia de Framingham.